Ela só desce a vida de curtição, não dá pra hora pra qualquer um Ela é um mulherão, quando ela chega na festa Roubando assim, com sua bota de coro e tá toda séria Ai, eu fico louco, muito louco, e eu queria uma modela Ai, eu fico louco, muito louco, nem que fosse uma nojinha, eu queria uma modela Ela só desce a vida de curtição, não dá pra hora pra qualquer um Ela é um mulherão, quando ela chega na festa Tomando assim, com sua bota de coro e tá toda séria Ai, eu fico louco, muito louco, se eu tivesse a sorte de ser uma modela Ai, eu fico louco, muito louco, nem que fosse uma nojinha, eu queria uma modela Ai, eu fico louco, muito louco, se eu tivesse a sorte de ser uma modela Ai, eu fico louco, muito louco, nem que fosse uma nojinha, eu queria uma modela Mizeirão já começou, o bagaço tá bom demais As meninas tão tão lima, bomba do Luiz Fiaz Mizeirão já começou, o bagaço tá bom demais As meninas tão lima, bomba do Luiz Fiaz Maredão já tá tocando, o Piseirão já tá rolando Três dias de bagaceiro, eu tô no modo revoar Maredão já tá tocando, o Piseiro tá rolando Três dias de bagaceiro, eu tô no modo revoar Maredão já tá tocando, o Piseirão já tá rolando Eu vou contar uma história, história de um grande amor Sou bagueiro, sou forte, acabou que tem valor Eu vivo de maquejar, mas eu tô pagado no chão Com uma bagueira, me pegou meu coração Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Légio, deixa qualquer barqueira apaixonado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Légio, deixa qualquer barqueira apaixonado Quando ela passa sorrindo, o pessoal vai tremer Que o sangue ferve nascer, não sei o que vou fazer Veja até o meu cavalo, sabe dessa paixão Não sei mais o que faço pra lhe chamar a atenção Oh, lesgado, deixa com que bagueira apaixonado Oh, lesgado, deixa com que bagueira apaixonado É uma tremida mulher que arrependia o coração Não sei mais o que faço pra lhe chamar a atenção Pra lhe chamar a atenção Não sei mais o que faço pra lhe chamar a atenção Só que não desanimei, mas sou molezgado Oh, lesgado, deixa com que bagueira apaixonado Oh, lesgado, deixa com que bagueira apaixonado Eu vou contar uma história, história de um grande amor Sou vaqueiro, sou pós e caboclo que tem valor Mesmo de vaquejada, de botar gado no chão Faz uma fama de amulha e pegou meu coração Oh, lesgado, deixa com que bagueira apaixonado Oh, lesgado, deixa com que bagueira apaixonado Quando ela passa sorrindo, começa o mal atender Meu sangue ferve nas vele, não sei o que vou fazer Veja até o meu cavalo, sabe descer mais chão Faz de tudo pra ver, pra lhe chamar a atenção Oh, lesgado, deixa com que bagueira apaixonado Oh, lesgado, deixa com que bagueira apaixonado É uma tremenda mulher, já arrepia o coração Já não sei mais o que fazer pra segurar a paixão Faz de maio, fico sonhando acordado Faqueiro não desanima, faz jogo, lesgado Oh, lesgado, deixa com que bagueira apaixonado Oh, lesgado, deixa com que bagueira apaixonado Oh, lesgado, deixa com que bagueira apaixonado Essa aqui é a sensação do momento A música mais tocada do Brasil Bora, minheiro É uma chegada da Juiz Terapia sem você entrar na nação, bebê Forró, pega, deu-te certo que não aguenta O forró azul do machigado da jumenta O machigado da jumenta é bom demais Se tu aguenta, por tua nem cala vai Forró, pega, deu-te certo que não aguenta O forró azul do machigado da jumenta O machigado da jumenta é bom demais Se tu aguenta, por tua nem cala vai Minha, 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 minha Esse aqui tá bom demais Minha, 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 minha Eita, forró, pro cara! Em nome de Ciro Produções, o homem é bom, o homem é espetacular Em nome de Bacil, Ciminete Corró, pega, deu de chato que não aguenta O forrózão do machigado da jumenta O machigado da jumenta é bom demais Se tu não aguenta, por tu vale, então lá vai Corró, pega, deu de chato que não aguenta O forrózão do machigado da jumenta O machigado da jumenta é bom demais Se tu não aguenta, por tu vale, então lá vai Minha, mina, 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 Minha, 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 minha eita, põe o cara! Terapia sem porcento da revelação, bebê! Terapia sem porcento da revelação, viu! Eita! O pralha de bom é pra frente, pistola na cintura Enquanto eu vi o galinha de qual a vaqueira que costura Na festa só vai dar eu E a minha vaqueira depois que ela me escolheu Só sentar pros vaqueirinho Calma o leite, vaga, relaxa com o sinal Bota a glória com o títio, faz filha com a goma Calma o leite, vaga, relaxa com o sinal Bota a glória com o títio, faz filha com a goma Calma, não te afraga, não tá chegando o saco Lá, não te afraga, não tá chegando o saco Lá, não te afraga, não tá chegando o saco Lá, não te afraga, não tá chegando o saco Indomínio, lá do tronco, espurro as cruzinhas O homem é bom, o homem é espetacular O tralha de bó, né pra frente E pistola na cintura Fico tudo no caminho e digo A vaqueira que costura na festa Só vai dar erro E a minha vaqueira depois que ela me escolheu Só sentar com os vaqueirinhos Vai E a minha vaqueira depois que ela me escolheu Auvir Auvir Isso é formar uma revelação, bebê Em nome de Cina Produções, o homem é bom Vamos ver O impasse de nave é lá no envio Na rumba da água botando um fuzil Tem ama no beco um pouco distante Me satisfaz O impasse de nave é lá no envio Na rumba da água botando um fuzil Tem ama no beco um pouco distante Me satisfaz O impasse de nave é lá no envio Toma, toma, toma Toma, toma, toma O impasse de nave é lá no envio E o impasse de nave é lá no envio Na rumba da água Na rumba da água botando um fuzil Tem ama no beco um pouco distante Me satisfaz E o impasse de nave é lá no envio O impasse de nave é lá no envio O impasse 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 é lá no envio Quer mil reais ou um piseiro, quer mil reais ou um piseiro Quer um piseiro, quer um piseiro, quero um piseiro E essa daqui, é pra aqueles caras que tão rinados Eu não me sinto carregado de amor Caso eu me sinto carregado de amor Também sou pequenininho, carregado de amor Eu não gosto de ver um homem combinado por mulher Eu não gosto de ver um homem combinado por mulher Se vai fazer um negócio, meu amigo, eu posso deixar ver se a mulher quer Um pouco do Nordeste O tempo que eu tinha dinheiro Meus companheiros estavam tudo ao meu lado E hoje o dinheiro acabou Os amigos me deixou Eu vivo triste a chorar O tempo que eu tinha dinheiro Meus companheiros tinham tudo ao meu lado E hoje o dinheiro acabou Os amigos me deixou Eu vivo triste a chorar E dói, 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 o amor vai sorrir, o amor vai chorar E dói, 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 o amor vai sorrir, o amor vai chorar E essa aqui vai dar pra mostrar pra você Cazueiro, minhuzinho, carregado de flor Cazueiro, minhuzinho, carregado de flor Eu também sou menininho, carregado de amor, carregado de amor Eu não posso de ver um homem que é dominado por mulher Eu não posso de ver um homem que é dominado por mulher Que vai fazer um negócio, meu amigo, não posso saber se a mulher quer O tempo que eu tinha dinheiro, os meus companheiros tinham tudo ao meu lado E hoje o dinheiro acabou, os amigos me deixou, eu vim triste a chorar O tempo que eu tinha dinheiro, os meus companheiros tinham tudo ao meu lado E hoje o dinheiro acabou, os amigos me deixou, eu vim triste a chorar Dói, 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 o amor vai sorrir, o amor vai chorar Dói, 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 o amor vai sorrir, o amor vai chorar Dói, 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 dó Quem te deu, ela fugiu Menina da saia verde Quem te deu, ela fugiu Ai, ai, menina do meu meu Minha saia com o peito, a saia me deu Ai, ai, menina do meu meu Minha saia com o peito, a saia me deu Vem fazer uma casinha, sabia? Com 25 janelas Vem fazer uma casinha, sabia? Com 25 janelas Pra votar meu amorzinho, sua amiga Tão bonitinha, uma bocasa e com ela Foi ela, foi ela Foi ela que roubou meu coração Foi ela, foi ela Foi ela que roubou meu coração pra ela Foi ela, foi ela Foi ela que roubou meu coração Foi ela, foi ela Foi ela que roubou meu coração pra ela Menina da saia verde Quem te deu, ela fugiu Menina da saia verde Quem te deu, ela fugiu Ai, ai, menina do meu meu Por que não tenho casaco, perdoa o peito, a saia me deu Ai, ai, menina do meu meu Casaco, perdoa o peito, a saia me deu Vem fazer uma casaco, perdoa o peito, a saia me deu Por que não tenho casaco, perdoa o peito, a saia me deu Por que não tenho casaco, perdoa o peito, a saia me deu Por que não tenho casaco, perdoa o peito, a saia me deu Por que não tenho casaco, perdoa o peito, a saia me deu Sinto, revelação Peguei o zap da novinha, na bacana revombada Quando chama Carol, a Paulinha e a Renata Chamei os meus amigos, por desmantelar o prezado Escuta aí, bebê, o que ela vê falar Peguei o zap da novinha, na bacana revombada Quando chama Carol, a Paulinha e a Renata Chamei os meus amigos, por desmantelar o prezado Escuta aí, novinha, o que ela vê falar Ei, ei, se sentiu o seu ozinho e o seu Ei, ei, se sentiu o seu ozinho e o seu Pentei o zap da novinha, na bacana revombada Pentei o zap da novinha, na bacana revombada Chamei os meus amigos, quero sua mulher Chamei os meus amigos, quero sua mulher Pedra a minha, Renata, cantada, cantada Pedra a minha, Renata, cantada, cantada Peguei o sape da novinha pra pagar uma remoada Mandei chamar Carol, a Paulinha e a Renata Chapei os meus amigos por desmantê-lo prestar Escuta aí novinha, porque ela vem falar Peguei o sape da novinha pra pagar uma remoada Mandei chamar Carol, a Paulinha e a Renata Chapei os meus amigos por desmantê-lo prestar Escuta aí bebê, porque ela vem falar Ei, ei!!! Junto o rote e o l Deixa eu te plantar no chão, deixa eu te plantar no chão São bagaço, meu beijão, quero que sua mulher Quero que sua mulher, perna minha entregar a se calar, fanda do chão Quero que eu ser meu ser, meu beijo, perna sua revelação, meu beijo Fim de semana o vaqueiro preparado Tá quenta e foi pesado de estralar o bococó E no corró o vaqueiro se anima Chama logo uma borrinha pra sair a roça no nó Mulher bonita é a paixão do vaqueiro Se tem mulher tô no meio, barulho que deve vir Todo o vaqueiro pega muito espantelado Onde tem festa de gato, todo o moleque, sou de dré Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Correr, vou tomar cachaça, bote com a mulherada Eu vou, eu vou, dançar porró beijando Mulher bonita é o vaqueiro, bota é furando Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Correr, vou tomar cachaça, bote com a mulherada Eu vou, eu vou, dançar porró beijando Onde tem mulher bonita, vaqueiro, bota é furando E de semana o vaqueiro preparado Tá quenta e foi pesado De salar o cocotó E no corró o vaqueiro se anima Chama logo uma borrinha pra sair a roça no nó Mulher bonita é a paixão do vaqueiro Se tem mulher, tô no meio, para o que der e vier Todo vaqueiro pega o outro hotelado E onde tem festa de gato, toma um rio de dré Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Correr, vou beber cachaça, bote com a mulherada Eu vou, eu vou, dançar porró beijando Onde tem mulher bonita, vaqueiro, bota é furando Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Correr, vou tomar cachaça, bote com a mulherada Eu vou, eu vou, dançar porró beijando Onde tem mulher bonita, vaqueiro, bota é furando Olha cadê, cadê os caçadores da irmã? Cadê, cadê os caçadores da irmã? Olha cadê, cadê o caçador da irmã? Cadê, cadê o caçador da irmã? A irmã corre no mar, passando pela ladeira Descendo pela baixada, subindo na capoeira Os cachorros deram nela, os cachorros deram nela O irmã corredeira O irmã corredeira O irmã corredeira O irmã corredeira Olha cadê, cadê o caçador da irmã? Cadê, cadê, cadê o caçador da irmã? Olha cadê, cadê, cadê o caçador da irmã? Cadê, cadê, cadê o caçador da irmã? A irmã corre no mar, passando na capoeira Descendo pela baixada, subindo pela ladeira Os cachorros deram nela, os cachorros deram nela O irmã corredeira O irmã corredeira O irmã corredeira O irmã corredeira O nome dele assina produções O louco do Nordeste O bagaço bom, o bagaço bom Meu forró é ligeiro, o forrozeiro que tem o dom O bagaço bom, o bagaço bom Meu forró é ligeiro, o forrozeiro que tem o dom Tu quer dançar, forró? Eu já tô é preparado Aumenta o som aí que nosso som é testado Tu quer dançar, forró? Pega no desmonteiro Aumenta o som aí que se é barrado e forrozeiro Puxa, mano, forrózão Puxa, mano, forrózão Chama, levanta a poeira que nós bota é compressão Puxa, mano, forrózão Puxa, mano, forrózão Chama, 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 que esse jeito é depressão Puxa, mano, forrózão Puxa, mano, forrózão Chama, levanta a poeira que nós bota é compressão Puxa, mano, forrózão Puxa, mano, forrózão Desse jeito que eu gosto, a quem só tem é compressão Puxa, mano, forrózão 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 Puxa, mano, forrózão